Mas, mano, não tinha ideia que você, tipo, sofreu. Pra mim, tipo, as pessoas que... É, a gente é o contrário, né? Que ficam... Porque quando eu fui fazer YouTube, eu já tinha saído da escola. Tinha 19, quer dizer, tinha acabado de fazer 18. Mas tinha saído da escola já. Aí eu falei, mano, imagina se eu tivesse feito... Na época da escola, nossa, ia ser o pá da escola. Mas não, mano. Zoava pra... Tanto que essa minha amiga que começou comigo no Vine, na época, ela era, tipo, uma das mais estouradas. Se ela tivesse mantido e continuado hoje, ela ia estar, tipo, com milhões. Ela parou porque ela não aguentou a pressão da galera da cidade zoando. Tipo, não era nem só da escola, era da cidade. Cidade pequena, todo mundo falava da vida de todo mundo. O pessoal zoava muito ela. Aí ela não aguentou, ela apagou todos os Vines. Você não acha mais nada dela na internet. Trancou o Instagram, apagou tudo. E deve ser uma menina mó zica, mó boa, tipo, de conteúdo. Não, hoje, pelo que eu sei, ela tá bem louca, assim. Meio... Charopô. É, mas não sei, nunca mais tive contato. Mas na época, ela parou com tudo porque ela não aguentou o bullying. Caralho, que merda. Mas eu aguentei, ficava só... Eu passava o recreio sozinha, não tinha amigos. Galera me zoava. Na época, vazaram foto minha também na cidade. Foi, tipo, uma fase bem trash, assim. Eu fiquei bem traumatizada. Mas agora passou, né? Mas o que traumatizava? Mas, caralho, você não contava pra sua mãe, tipo, mãe? Contava. Isso aqui tá acontecendo. Contava. Mas aí eu fazia terapia, né? Minha mãe ia fazer o quê? Ela me ajudou. Minha mãe sempre me apoiou com tudo. Só que aí eu fazia terapia. Fiz duas semanas. Era duas vezes por semana a terapia. Dos 15 até os 17. A minha mina, Rafa, ela também é de cidade menor, né? Da Ituba. E é muito isso de, tipo, assim, mano, geral você conhece. Você vai no rolê, você tromba todo mundo. Você pega alguém e já todo mundo sabe. É sempre as mesmas pessoas, né? Então deve ser um pouco mais... Mano, na escola do estado, eu era de Osasco, mas tinha gente de Carapicuíba, Barueri. Na casa do caralho, estudando lá. Então meio que, tipo assim, mano, foda-se. Muita dos amigos meus, eu nem sabia o que fazia na vida pessoal deles. Vai pra sua casa e foda-se. Mas, mano, o pessoal pegava muito no topo. Mas é porque era escola de cidade pequena. Porque quando eu morava em Guarulhos, era a mesma coisa. Tipo, era da escola, o pessoal se conhecia, mas saia da escola. Cada um, cada um. Aí eu fui pra cidade pequena e aquilo, né? Primeiro dia de aula, eu nunca me esqueço. Uma menina me catou assim, aquele fuma maconha, aquela dá o cu. Aquele faz não sei o que. Eu fiz assim, ó. Que top. Onde que eu tô? Porque eu era toda virgem, né? Eu falei, gente, que que é isso? Que lugar é esse? Caralho, irmão. Alguém me tira daqui. Eles fumam maconha do cu, não. Socorro. Caralho, ela já chega na sala com essa informação. Eu cheguei, tipo, gente, que absurdo. Fumar maconha do cu? É. Coisa boa. Era, tipo, logo as fofocas da escola. É bom, né? Esse negócio, todo mundo sabe de tudo. Ô, mas essa fita aí, eu lembro que na... Teve uma época na minha escola, assim, que teve uma onda, tipo, um bagulho ridículo de vazar as fotos das meninas. Ah, tudo. E os caras ficavam, tipo, olha lá, lá. E você fala assim, mano, pensando hoje, você fala assim... É uma das coisas mais podres que eu já vi na minha vida. É um bagulho ridículo, tá ligado? E a minha quem vazou foi amiga, não foi nem cara. Foi menina. Que era amiga sua? Era amiga minha. Na internet? Vazou na internet? A gente tinha um grupo de amigas. Mas não era foto pelada, né? Não, era de calcinha e sutiã, mas com 15 anos em Atibai, era tipo, puta, vagabunda. Aí a gente tinha um grupo. Só mãe ficou sabendo dessa parada? Ficou. Não, porque tinha um grupo, todas as meninas. WhatsApp? De WhatsApp. Aí a gente acordava, aí olha como eu tô magra, olha minha bunda hoje. Aí olha o meu sutiã, era isso. Normal, mano. Nossa, que filha da puta. Aí uma menina ficou brava, ela comia, nem sei o motivo direito. Ela fez um Instagram, perfil na época, seguiu a cidade inteira e começou a soltar todas as fotos de mim e de mais uma mina que mandava no grupo. Aí foi mó alarde, né? Mó rebuliço. Foi mó rebuliço. Mas teve uma menina lá da cidade que vazou, tipo, pelada, pelada mesmo. Ela mandou no Snap com umas legendas, tipo, muito específicas. E ela mandou pra um menino, o menino tirou o print e vazou pra cidade inteira. Oh, deu muita dó. Todo mundo zoou ela. Tipo, até eu na época zoou, porque ficou zoeira, né? Tipo, todo mundo zoou. Só que hoje, um dia desses, eu parei pra lembrar da história. Eu falei, nossa, que bad, tipo... Que bobeira isso, né, mãe? Ridículo. E tipo, a menina ficou muito mal. Mas, Beca, por exemplo, se eu tivesse feito um bagulho desse e minha mãe ficar sabendo, malandra, ela tinha me dado um cacete. O quê? De você falar... Por exemplo, tô em Osasco, aí eu vazio a foto de uma mina. Aí, pô, quem vazou foi o Igor. Se cai na vida da minha mãe, malandra, ela... Certa é. Sem brincadeira alguma. Minha mãe que... Quebra minhas duas pernas, mano. Tá certo. A mãe da menina que vazou as minhas fotos veio tretar comigo ainda um dia. Aí a gente... Tava eu, um amigo meu, a gente foi comer lá perto da escola, ela chegou. Porque a minha filha veio de São Paulo. A minha filha não faz essas coisas, não briga se eu for. Até essa, tipo, veio de São Paulo pro interior é melhor. É, veio de São Paulo. Ela não se mete com esse tipo de encrenco. Você não conhece sua filha, então, né? Porque ela é mó falsa. Aí eu vou fazer minhas fotos. Tá falando que não foi ela? Ela mandou texto. Falou, não fui eu. E não sei o quê. Eu jamais falei isso com você. E com que vocês são isso que foi? Porque aí tinha uma mina da cidade que me odiava. A gente se odiava. E aí, quando ela descobriu que foi a mina que ela tava sendo falsa comigo, ela falou, não, vou te ajudar, porque eu sei que foi ela. Eu tô achando muita cozinha isso que ela fez. Aí ela veio e me ajudou. A gente ajudou. Só que, tipo, ninguém sabia que a gente tava conversando, porque a gente se odiava. E ela era amiga da mina que vazou minhas fotos. Aí ela fez a mina vir falar pra mim. Aí foi a única vez que eu arrumei treta na escola. Que ela veio na porta da escola e falou que tinha sido ela. Aí eu fiquei xingando, assim, ó. Você é muito falsa. Eu não vou sujar minha mão batendo em você. Aí eu saí. Aí a mina entrou na escola tremendo. Aí veio a mãe dela tretar comigo. Aí a mãe dela falou assim, se eu for na casa da sua mãe agora e contar o que tá acontecendo e sua mãe sabe? Eu falei, sabe. Mas eu acho que terça-feira, uma da tarde, minha mãe tá trabalhando. Não tá resolvendo os B.O. Meu, tá ligado? Aí eu liguei pra minha mãe e expliquei. Mas a minha mãe tava do meu lado. Ela sabia o que tava acontecendo. Minha mãe sempre foi um anjo na minha vida. Sempre me apanhando em tudo. Mas esse bagulho, eu creio que zoou muito sua cabeça, né? Muito. Tem um tempo que você falou, caralho, será que eu sou puta? Será que eu sou tudo isso mesmo que o pessoal fala? Muito. Nossa, foi horrível. Porque eu não tinha amigos. Porque aí, tipo, a história vazou. Aí eu mudei de escola. Aí na outra escola, uma menina virou e falou assim, ah, foi você que mandou foto pelada pro Diego? Tipo, a história já virou outra, tá ligado? Não sabia nem quem era Diego. Falei, gente, não. Não foi nada disso aí. Você não via a hora de sair dessa cidade. Tanto que eu saí, tipo, na metade do segundo colegial eu não tava mais aguentando. Porque as meninas eram amigas da cidade inteira. E aí ficava fazendo minha caveira como se eu tivesse errada pra cidade inteira. E aí todo mundo ficava me zoando, me olhando torto. Eu não tinha amiga, eu não saía, eu não fazia nada. Aí eu não aguentei, voltei pra Guarulhos, terminei a escola. Aí vim pra São Paulo já. Mano, que bad do caralho. Foi mal bad. Só que agora foi legal. Porque, tipo assim, nessa época foi muito bad. Eu saí de Atibaia, tipo, traumatizada. Não queria contato com ninguém. Dei anfola em todo mundo. Falei, chega, não quero... Gerar. Vida nova. Vida nova. Aí eu fui pra São Paulo. Cinco anos em São Paulo. Aí deu pandemia no passado. Eu fui ficar com os meus pais. Aí eu comecei a... Eles moram lá ainda? Eles moram em Terra Preta. É perto, 15 minutos. Tá. Aí eu comecei a ter contato de novo com as pessoas da época que eu, tipo, tinha parado de falar há muito tempo. Aí eu comecei a fazer amigos de novo. Aí eu vi, tipo, nossa, a galera cresceu. Aí o povo hoje falando, ó, eu adoro seus stories. Eu te sigo, eu te acompanho. O mesmo povo? Mais ou menos o mesmo povo. Tipo, gente que na época não falava, assim, comigo que a gente não tinha contato. Mas hoje em dia fala e fala, meu, eu lembro da época. Eu lembro do que rolou. Tipo, eu lembro da história. Mas pessoa que tava fora, assim, outras pessoas da cidade. E aí hoje elas são, tipo, meus amigos. Evoluído. Evoluído. Eu lembro que, mano, uma vez eu fui... Por que que na escola era isso, era normal? Uma vez eu subi, assim, no corredor da escola e eu olhei, assim, num lado. Tipo, um mano esparrou e imprimiu as fotos da mina e colocou no painel de aviso, assim, da escola. Aí eu olhei, eu falei, nossa. Caralho, mas isso é um nível mais. Nossa, ele é um nível de cuzão, tipo, muito a mais. Nossa, e ela era a Dayana, era uma amiga minha. Eu olhei, eu falei, mano, que... Nossa. Dá modona aí, velho. Que tristeza, mano. Aí fomos arrancando, aí tava na escola inteira, assim. Nossa, que filha da puta, velho. Filha da puta demais, né? É muita... Tanto que eu peguei em trauma, é muito difícil eu trocar. Quer dizer, agora eu já liguei o foda-se, né? Eu abri até o OnlyFans, mas... Eu peguei trauma por uma época, eu não mandava nude pra ninguém. Fiquei, tipo, não, esse vaza, esse vaza... Agora, foda-se, é um p...